Estamos de volta ao vivo com o Informativo TVU. Nós vamos agora para a nossa entrevista sobre as ondas de calor com o professor de climatologia do Instituto de Geografia da UFO, Hildo Costa. Boa noite, Hildo. Bem-vindo ao nosso Informativo. Boa noite. Hoje, especialmente, está muito calor aqui em Uberlândia. O que está acontecendo? O que está causando essas ondas de calor, Hildo? Bom, na realidade, nós consideramos uma onda de calor que, no mínimo, três dias acima, cinco graus acima da média histórica. As ondas de calor, elas estão muito relacionadas, elas com temperaturas mais altas, hoje em dia com umas mudanças climáticas que nós temos. Então, estudos mesmo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do Instituto Nacional de Meteorologia, ele nos mostra que essas ondas de calor, elas vêm se intensificando com o passado dos anos. E esse ano, nós tivemos várias ondas de calor com intensidades muito fortes. E a tendência é que esse calor aumente, professor? Na realidade, assim, a temperatura sim, porque nós vamos entrar no período de verão nosso a partir da semana que vem. Mas o maior problema que vem com as ondas de calor é a relacional da umidade relativa do ar, que também é muito baixa. Então, ontem aqui em Uberlândia, ela estava variando a mínima entre 25, 30. Isso é um problema maior para nós. E problemas de saúde, né? Essa baixa umidade do ar provoca inúmeros problemas de saúde. Sim, nós temos poucos estudos mostrando a influência dessa umidade relativa do ar tão baixa na saúde das pessoas. Mas nós sabemos que é uma combinação complexa. Temperaturas altas e umidade relativa do ar baixa. Isso afeta, sobremaneira, a saúde das pessoas. Respiração. Questões respiratórias. Se tiver material particular em suspensão, a pessoa respira isso, né? O calor intenso, ele pode trazer a vasodilatação das veias e levar até o infarto. Então, tem que ser uma preocupação grande com essas ondas de calor que nós estamos sofrendo. E vai continuar, né? É, na realidade. A pergunta que não quer calar. Na realidade, assim, quando o IPCC, que é o Painel Intergovernmental de Mudanças Climáticas, ele afirma que as mudanças climáticas que nós estamos sofrendo, elas vão intensificar a força dessas ondas de calor. Não só as ondas de calor, mas ela tende a aumentar a intensidade das ondas de frio, onda de calor. Quando nós tivermos tempestades que elas serão mais intensas, as secas, né? Então, os eventos extremos, a tendência deles é eles serem mais intensos com o advento dessas mudanças climáticas. Então, quando a gente traz essa discussão para ondas de calor, nós podemos sim, não só ao decorrer desse ano, mas nos próximos anos, ter ondas de calor mais intensas. E você vai tendo alguns problemas, não só o calor em si, mas o calor faz as pessoas terem um gasto maior de água também, né? Para amenizar o calor. Faz também, essas chuvas não abastecem os rios, a produção de energia, ela também depende da água, né? Então, é um fator que vai desencadeando outros processos que vai afetando o cotidiano das pessoas. Sim, e às vezes quando chove, chove muito forte também, como aconteceu aqui recentemente em Uberlândia. Sim, nós tivemos precipitações intensas, que aí também culmina na forma de uso e ocupação que você tem no espaço, né? Então, você tem uma impermeabilização no solo muito grande e essa água não consegue infiltrar e ela acaba escoando. Então, são problemas da vida cotidiana das pessoas que, de hoje em dia, Uberlândia, Uberaba, Ribeirão Preto, Franca, São Paulo. Então, é uma diversidade de cidades que, por causa também dessa forma de urbanização que se teve, sofrem com esses problemas dos alagamentos, né? E é complicado, né, professor? Sim, porque você acaba trazendo um transtorno para a população, né? Perda de materiais, né? As pessoas perdem automóveis, perdem móveis, até vidas, né? São perdidas com esse problema. E talvez, assim, nós vamos presenciar mais no próximo ano esse aspecto, justamente porque, enquanto nós não tentarmos amenizar essas mudanças climáticas ou, principalmente, criar planejamentos, planos de contingência para aprender a conviver com essas mudanças climáticas, nós teremos problemas no nosso dia a dia. É, nas regiões que também tem mar perto, assim, né? É perigoso também, os mares estão invadindo aí as cidades. A gente está vendo cada dia uma coisa diferente. É, na realidade você pode ter, por exemplo, com o derretimento das calotas polares ou aumento do nível do oceano, mas em várias cidades brasileiras litorâneas ocupou-se o espaço que era do oceano, com aterramentos e construiu-se cidades ali, né? Então, hoje o mar, o oceano acaba reclamando essas partes também, né? Inclusive, viagens nos mares, então, complicado, tem que tomar cuidado, né? Com certeza, né? E falando em chuvas, essa semana tem previsão de chuva, Natal chegando aí, fim de ano também? É, na realidade, assim, nós temos a previsão de chuva a partir de amanhã à tarde, né? E no decorrer da semana, e é bem provável, né? A probabilidade de nós termos chuvas, ou principalmente pancadas de chuva, no período sábado, domingo, segunda, né? É, no período da noite? É, mais ou menos, no período da tarde, geralmente, a partir das quatro horas, nós podemos ter, não é uma coisa tão certinha, se eu falar, a quatro horas, o período da tarde com o período da noite, a gente pode, sim, ter, né? Essas chuvas, a temperatura vai amenizar um pouco, né? Nós estávamos aí com 36 graus, né? 37, então, a temperatura já cai para a máxima aí, para 30, né? Então, pode-se ter o calor, sim, mas não tão intenso como nós estamos finalizando essa onda de calor que nós entramos uns quatro dias atrás. E não tem previsão dessas chuvas tão fortes agora, nesse final de semana, nesse fim de ano? É, é muito complexo a gente prever isso, porque, geralmente, se nós tivermos a entrada de uma massa de ar frio, nós podemos, sim, ter chuvas... Esses alertas, né? ...com potencial mais forte, né? Então, mas, assim, a Defesa Civil sempre está monitorando essas chuvas mais intensas, né? E, muitas vezes, pela conformação das cidades, como é o caso da Rondon, o alerta é o principal instrumento que se tem hoje em dia para evitar que se tenha perdas, principalmente, de vidas humanas, né? É, porque muita gente também viaja e chuva na estrada, é mais complicado também. Sim, com certeza, né? E, não só a chuva, mas a imprudência também, né? Muito. Mas, sim, com certeza, você está num período chuvoso, tá? Aqui na nossa região, nós temos um período chuvoso que ele vai aí de outubro até março. Então, praticamente, 80% das nossas precipitações, 75%, 80%, elas ocorrem nesse período entre outubro e março. Então, é um período chuvoso intenso, basicamente, chuvas, pelo menos 20 dias do mês, né? Tem que se tomar muito cuidado com essas chuvas. E outro cuidado que a gente tem que tomar em relação a essas ondas de calor é com a hidratação, né? Que o nosso corpo sofre muito com isso. Sim, com certeza, né? A hidratação é uma das principais armas que nós temos para enfrentar. Além disso, essas ondas de calor, você evitar atividades muito intensas entre meio-dia às 4 da tarde, né? Onde o sol vai estar, o calor vai estar mais intenso. Você buscar a hidratação sempre, né? E as pessoas deixam para tomar água quando está com sede. Com sede. E se estiver com sede, já passou da hora de tomar água, né? Já é bom andar com a garrafinha. Sim, com certeza, né? Então, evitar exercícios bem nessas horas para evitar esse calor intenso, né? Então, fontes de águas, sombras, né? Então, é mais intenso. Evitar, por exemplo, até o município com entrega de cartas entre meio-dia às 4, né? Atividade, por exemplo, dos garis, tem que monitorar e tem que criar-se planejamentos para aprender a conviver com essas ondas de calor. Exatamente. E o uso do ar-condicionado também com muito calor. Tem que tomar cuidado com essa mudança muito brusca, né? De calor. Quando você faz a mudança muito brusca de temperatura, o seu corpo tem que se adaptar a essa condição. E se você já estiver um pouco com a saúde debilitada, os mais idosos, as crianças, principalmente, essa mudança que você tem brusca, ela faz com que o seu corpo trabalhe mais para adaptar essa temperatura. E isso pode vir a agravar determinadas doenças, né? Que já são pré-existentes, mas que no calor intenso, nessa mudança brusca, ela vai se destacar mais. Exatamente. Então, para a gente encerrar, eu deixo o espaço aberto para o seu recado final, né? Para esse cuidado que a gente tem que ter com essas ondas de calor, principalmente agora nesse fim de ano também, né? Um alerta mesmo e um recado também, para a gente encerrar. Bom, na realidade, assim, né? Quando nós falamos dessas mudanças climáticas, nós não estamos chamando nem de mudanças climáticas, mas sim de emergências climáticas. Exatamente, né? Porque as mudanças, elas já teriam que ter sido para ontem. Nós já passamos da hora de mudar porque ela está presente no nosso dia a dia, né? Nós estamos convivendo com essas mudanças climáticas, mas é cada dia mais intensificado e ela pode trazer diversos problemas para nós. Então, eu acho que nós temos que tomar consciência, buscar estudos científicos, ouvir a ciência e tomar os cuidados necessários para que a gente possa passar por essas mudanças ou que nós possamos nos adaptar a essas mudanças, né? Eu acho que essa é a questão mais importante nossa. A COP28 estava aí, ainda bem, né? Para analisar essas questões ambientais, esse planejamento. Sim, né? E o município, os municípios, nós temos que começar a ter planos de contingência, né? Discussão, não só entre o poder municipal, mas os órgãos públicos, a sociedade como um todo, de como nós podemos partir para o enfrentamento para se viver melhor, para que essas mudanças climáticas ou emergências climáticas, elas não nos peguem tão desprevenidos como elas estão nos pegando ultimamente. É, porque a gente sabe que a tendência é que isso piore, então a gente tem que tentar amenizar desde já. Sim, né? Com certeza, né? E com isso você cria o quê? Evitar, por exemplo, desmatamentos, né? Você evitar queimadas, né? Queimadas urbanas, né? Então, essa é a questão principal. Nós entendemos como é que essas emergências climáticas estão convivendo no nosso cotidiano. Então, para aprender a adaptar esse processo. Isso mesmo. Muito obrigada pela entrevista e por todas as informações aqui para a gente. Boa noite para você e um ótimo final de ano. Boa noite, obrigada.